Expediente para o dia, vamos neste momento para o ato da eleição para o presidente da Câmara para o VN 2019-2020. Colocamos o edital de convocação número 02-2018 para a eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Santa Terezinha, Estado da Bahia, VN 2019-2020, onde foi publicado e também publicamos ali no mural da Câmara de Vereadores. Temos um prazo que seria até 9 horas da manhã, do dia 14 de dezembro de 2018. Analisando os prazos, apenas uma chapa foi registrada e esta chapa que eu coloco agora, neste momento, em votação e a chapa do vereador que tem como presidente nesta chapa o vereador Edson Paulino da Silva. Tem como vice-presidente Rodemirio Santos Silva, tem como primeiro secretário Juscelino Sergueira Gama e tem como segundo secretário Rogério Marnon César Moura. Então, é o senhor Rogério Marnon César Moura, aprova a chapa? Sim. O senhor vereador Valdir Figueiredo Andrade, aprova a chapa? Sim. O senhor vereador Edson de Jesus Nascimento, aprova a chapa? Não. O senhor vereador Edson Paulino da Silva, aprova a chapa? Sim. A senhora vereadora Rosemire, aprova a chapa? Sim. O senhor vereador Juscelino Sergueira Gama, aprova a chapa? Sim. E eu, como protesto, não aprovo a chapa. Acompanho o voto do vereador Edson de Jesus Nascimento. Portanto, fica eleito como presidente da Câmara de Vereadores do município de Santa Terezinha, o vereador Edson Paulino da Silva, também como vice-presidente a senhora Rosemire Santos Silva, também como primeiro secretário Juscelino Sergueira Gama e como segundo secretário Rogério Marnon César Moura. Esta é a mesa diretora que irá comandar a Câmara de Vereadores de Santa Terezinha, no ano de São Pienho, 2019 e 2020. Neste momento, eu libero a palavra para o vereador Edson de Jesus Nascimento. O vereador Edson de Jesus Nascimento. Bom dia, excelentíssimo senhor presidente, bom dia, colegas e colegas vereadores e vereadora, bom dia, muito especial, a minha esposa, meu filho, meu pai, a Raquel, o funcionário dessa casa, que tem tratado o povo de Santa Terezinha com muito amor e carinho. Sempre parabenizei aqui nessa casa, minha irmã e minha irmã e minha irmã, especialmente o povo de Santa Terezinha e toda a zona rural. Quero também dar um bom dia muito especial com o Manante Mendes, da Polícia Militar, juntamente com os demais. Quero dizer que na minha gestão, esta casa vai estar dando o apoio total à Polícia Militar, aonde vem desenvolvendo um bom trabalho no nosso município. Pode contar com o apoio do presidente e com os colegas vereadores. Essa casa vai estar sempre aberta para apoiar a Polícia Militar, para apoiar o povo de Santa Terezinha. No momento, eu quero agradecer, vereador Pituxa, pelo laço de amizade que nós dois temos, numa trajetória política que passamos juntos. Mas você sabe que hoje eu defendo a bandeira do prefeito Zé de Zila, mas nem assim mudamos o nosso compromisso e a nossa amizade. Porque amizade não se compra, amizade constrói. Quero também agradecer ao vereador Juntigama, que tive a honra de estar aqui nessa casa com a mãe dele, onde era a vereadora, uma das pessoas que eu aprendi a gostar e amar nessa casa. Quero dizer, Juntigama, que você é um amigo meu, um amigo fiel, uma pessoa que sempre defendeu a minha pessoa e sempre me respeitou. Então, independente de ser presidente, tenha certeza que nossa amizade nunca vai se abalar. Quero também agradecer ao meu amigo Marlon, um jovem, onde nesta casa construímos uma amizade, uma amizade onde não afetamos com conversas, mas sim uma pessoa, uma pessoa quando ele tem dificuldade, ele vem até a mim, quando eu tenho uma dificuldade, eu vou até a ele. Então, Marlon, nós dois juntos, tenha certeza que vamos aprender muito mais. Quero também agradecer à vereadora Rosinha por ter o prazer, Rosinha, de estar aqui já há seis anos nessa casa e ter construído uma amizade com você e sua família. Sempre deixei claro lá na minha casa que considero você igual uma pessoa, uma tia ou uma mãe, porque nunca lhe desrespeitei, você sempre me respeitou. Então, muito obrigado por esse voto de confiança e tenho a certeza que os que não votaram em mim vão tratar essa casa com a mesma igualdade, porque a casa da cidadania é a casa onde o povo depositou voto de confiança para que os vereadores defendessem. Então, aqui eu não vou tratar ninguém com desigualdade. eu espero que todos os vereadores se empenhem como vêm se empenhando para trazer uma melhor Santa Teresinha. Obrigado a todos e um bom dia. A palavra continua para o dia. Bom dia, excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas vereadores, presidente aqui eleito, em nome do comandante Mendes, da Polícia Militar, salvo os demais, todo o povo de Santa Teresinha aqui presente, a imprensa, a voz aqui do amigo Carlos Quintino. Como alguns sabem, fui candidato também à eleição desta casa, mas não consegui atingir o objetivo esperado, porque fui chamado de louco, fui chamado de puro, fui chamado de outras coisas aí que não não faz não faz nem importância de falar aqui, porque já se passou esse momento e o momento agora não é oportuno para isso. Porque vejamos atas aí onde o vereador diz que nem Deus descendo do céu não daria o voto. E de repente manda Deus subir para o céu de novo e já muda de voto. Vereador que declara voto a outro a uma candidata, depois recebe visita do prefeito e de repente já muda de voto. Vereador que faz oposição há dois anos nesta casa e de repente vota no braço direito do prefeito onde onde na última sessão fez uma nota de repúdio ao fechamento das escolas e vota no presidente que apoia o fechamento das escolas junto com o multisseriado. Certo que acaba com o multisseriado? Sim, mas fechar a escola? Fechar a escola é crime. Inclusive escolas do campo do campo que é zona rural indígenas e quilombola é lei está na constituição toda criança tem direito à escola é garantia virou mordinha no estado quer trazer para Santa Terezinha também o governo do estado anuncia que vai fechar várias escolas nós vereadores representantes do povo da classe menos favorecida de uma cidade humilde como a cidade de Santa Terezinha iremos fazer apologia a fechar essas escolas iremos fazer povoado que se originaram através de uma escola começou o processo de povoamento aí vai lá e fecha aquela escola lá e vem vereador dizer que fechar a escola é que fechar que é para diminuir para pagar o escândalo que a população de Santa Terezinha vê aí hoje que foi o processo eletivo dessa casa dessa eleição para presidente porque não é justificável Deus votar para o céu não é justificável candidato de oposição votar em candidato indicado pelo prefeito entre outros não vou me estender porque o momento não é esse a gestão está por mim a lei de responsabilidade fiscal ela está aí eu Tandinho vereador deste município falei ontem ao colega Pituxa Aldir falei com Julival e acho que falei com Jóia e com Nego Doro que iria renunciar mas hoje não preguei os olhos e lembrei de uma frase na qual fui eleito e estava junto com o vereador Pituxa na casa da irmã dele que peguei uma carona da casa dele até o fórum para receber o resultado da votação quando vi o prefeito olhei com os olhos dele e disse que ele teria que me engolir e ele vai ter que me engolir porque a lei de responsabilidade fiscal está aí nepotismo está implantado em Santa Terezinha a prática de compra de votos indicação de cargos está aí vereadores com regalias tudo isso aí vai sair a partir de 2019 vamos para a frente que é para a frente a que se anda democracia a democracia o milhão como disse como disse como disse vamos aí o milhão venceu o Tostão mas a voz do povo jamais será calada aqui nesta casa se depender do vereador Dandinho porque jamais eu irei me hesitar de dizer a verdade de cada um desses aqui no momento certo o que foi que aconteceu para que essa eleição chegasse a tal ponto que chegou porque isso não existe eu publiquei no instante no Facebook no grupo Santa Terezinha deixa eu ver as palavras aqui para ser mais preciso o colega o colega vereador Pituxa disse que se eu provo mas eu não falei o nome dos vereadores mas publiquei aqui Santa Terezinha cidade onde a democracia não existe mais uma vez um corte esquema financeiro determina o destino das eleições para a Câmara Municipal por que eu falo isso? porque eu ouvi eu fui humilhado nesta casa quando na última sexta-feira eu disse que era candidato estava um grupinho de colegas vereadores um bateu a mão no esboço e disse você não tem isso aqui para ir para o leilão para disputar a eleição não mas vamos para a frente além da responsabilidade fiscal está aí e o direito de vocês eu vou fazer com que ele seja cumprido a Lava Jato está lá em Brasília não está só Brasília não está no Brasil inteiro pode vir para Santa Terezinha também candidato esse vereador Pituxa que o senhor faz oposição que indicou há dois anos atrás desejou um par de algemas que estavam lá em Santa Mara esperando ele quem sabe essas algemas não vêm para Santa Terezinha um forte abraço a todos vocês e vamos para a frente não é não eu fiquei com uma irmã deve ser foder que fez uma vaquinha também para ajudar a comprar não meu querido eu citei o meu nome mas não citei outra coisa você corta no peixe o tempo todo que é conta que é favor quem vai saber quem você é a senhora que fez o cadastro deu outra palavra eu quero saudar o senhor presidente saudar a mesa saudar também a todos aqui presentes um abraço a todos vocês da polícia militar senhor presidente é em palavras verdadeiras é muito fácil se identificar a odiar o pulmão e a mentira pedir pedir me apoie para ser presidente que eu não voto em Guedes Pierre disseram não tem que manter tem que manter a coisa dentro do grupo de Zé de Zila o prefeito Zé de Zila saiu e recomendou que não desse hipótese nenhuma pituxa como presidente e o atual presidente Júlio Ival não poderia acertar nessa mesa estou me dizendo presidente e porque eu peço a presidência e não me dão tivemos ontem até zero hora e pouco aí o Dandinho conversando eu falei Dandinho vote em mim para presidente Dandinho não tem que ser eu agora me digam aqui quem não sabe que Dandinho é da base do prefeito todos aqui sabem que você é da base do prefeito tanto faz pituxa pituxa eu sei eu sei que não vou ser presidente porque o senhor não vai deixar pituxa fazer um chato e de fato não deixava entendeu então essa é a realidade não tem que cair o pico da boca de menino chorando e chorando de ir para aqui dar discurso mentiroso eu acho que nós temos eu acho que nós temos eu acho que nós temos como eu falei aqui algo em torno de 15 dias atrás que mantivéssemos o respeito para cada decisão que foi tomada e desafio a qualquer ou a você porque se tivesse me dado a chapa eu teria votado contra você eu seria o presidente disseram que você distribuiu dinheiro como Dandinho disse que foi e tomou a previdência da justiça porque está no facebook publicado que houve um forte esquema financeiro agora onde é esse esquema financeiro porque pitúcia votou em negro igual em 2013 presidente naquela sessão pitúcia já votou em julival candidato de Zé de Zila em 2017 aqui nessa casa qualquer um que eu viesse aqui votar é representante legítimo de Zé de Zila então não quero não aceito esse discurso de menino chorando porque perdeu a mamada não aceito também senhor presidente aí eu me pergunto e deixo a resposta pra vocês porque o meu pedido não foi aceito votem em mim pra presidente eu não tenho como responder vocês aí vai ficar né metalizado quero também senhor presidente falar de todas as situações que foi aqui falada pelo vereador tantinho uma única palavra votei em quem de Pierre agora sim possa contar a minha história com esse amigo e irmão que é um amigo e irmão que eu tenho desde a minha infância onde em 2008 vereador candidato a primeira vez procurei Guilherme que me ajudou e me apoiou em 2008 deu um carro pra minha campanha um gol em 2008 fui eleito é vereador em 2012 Guilherme mais uma vez apoiou a minha família Andrade como na pessoa do ex-prefeito Agnaldo Andrade Guilherme se dedicou a família Andrade mais uma vez quem se elegeu Pitúcia se elegeu o ex-prefeito perdeu a eleição vem 2016 mais uma eleição Guilherme se endividou até pé pra juntar a chapa majoritária do ex-prefeito Agnaldo Andrade na pessoa da senhora Vanessa Guilherme nunca abandonou a nossa família Guilherme além de tudo do laço que nós temos de amizade que eu considero o pai do laço de família foi um amigo que sempre é o que eu digo aqui quem eu não te considero como um político aqui dentro é como um irmão que tem a nossa casa isso aí todos sabem que não é o primeiro discurso que eu dou nesse tom de voz e quero te parabenizar Guilherme sim se você se tornou presidente você soube caminhar até aqui construir a sua chapa e se tanto que se tornou chapa única houve um raço 4 a 4 pituxa desceu na eleição e cadê a segunda chapa eu pergunto a vocês cadê a segunda chapa aqui só teve uma chapa única e que facilita o voto pra todo mundo quem não quiser votar não vota quem quiser vota quem é presidente votei negro votei julival como chapa única e por que eu não votaria ninguém e quero também senhor presidente deixar muito claro pra finalizar Guilherme quero dizer que se todos os irmãos que eu tivesse na minha vida fosse como você meu querido eu seria feliz porque você além de irmão meu companheiro você tem momentos em que nós conversamos e que nós citamos para soltar e folgar a cabeça e você terminar com muitos conselhos o qual eu quero aproveitar aqui em público para te agradecer meu querido você pra mim é um irmão um amigo que eu tenho e agradeço a Deus porque foi a vida que construiu essa grande amizade a qual amizade não se compra ela é construída ao longo do tempo e nós construímos essa ninguém vai conseguir arromper independente de você estar com Zé Zila independente de você estar com Moreninha e independente de você estar com Aguinaldo com quem for sempre haverá esse grau de alto respeito entre eu e você com certeza quero também dizer senhor presidente como foi falado aqui pelo vereador Edson Dandinho eu acredito que nessa casa a oposição já era para estar além de um que sou eu já era para estar em dois ou três hoje hoje Dandinho diz o seguinte que a partir de 2019 vai aparecer coisa que vai ser que vai surgir novidades e por que dois anos de gestão não surgiu me perdoe me perdoe me referi ao corte esquema ao qual eu publiquei nas redes sociais não tenho medo de falar a partir de 2019 sobre a lei de responsabilidade fiscal se houve vai ter que tirar agora de onde você ir e eu estou aqui para te satisfaz nós senhor presidente eu quero continuar a minha fala quero pedir ao senhor Dandinho a seguinte coisa eu falei que temos que ter responsabilidade e considerar os atos e sinais que aconteceriam aqui hoje eu vejo você um pouco nervoso muito nervoso é um quanto desapontado mas sofrimento nessa vida política todos nós temos batalhas no campo político sempre vai haver e são infindáveis mas quero te dizer grave bem esse dia a todos vocês que estão aqui que amanhã ou depois que o prefeito não consiga convencer suas palavras de hoje e leve de novo para o grupo aonde você tinha rompido e retornou há poucos dias atrás o que eu espero é isso Dandinho também espero do meu companheiro e amigo Julival que se faça oposição nessa casa é necessário porque o só é tripudiado e o tempo todo vencido nunca fui vencedor em nenhuma das batalhas aqui sempre fui vencido quero deixar claro deixar muito claro que homem nenhum que homem nenhum nem senhora mulher nenhuma prova que eu recebi um centavo de grande pé para dar o voto não tem homem não tem mulher na face dessa terra porque meu voto Julival me deu alguma coisa não nego dora me deu alguma coisa não quem vier me deu alguma coisa não falo por mim falo por Pitúcio Andrade e tenho certeza que os outros e tenho certeza que os outros tem feito da mesma forma senhor senhor o senhor tem que provar de onde saiu e quem recebeu lançar em redes sociais uma situação de tal precisão é grave senhor presidente o novo presidente eleito é muito grave é muito grave o senhor tem que tomar providências eu espero que o senhor faça isso quero também senhor presidente quero também senhor presidente falar aqui no que foi relatado pelo vereador Dandinho que eu sou oposição há dois anos não é dois anos não meu amigo Pitúcio é oposição há seis longos anos Pitúcio será oposição durante oito longos anos e quem sabe o que é sofrimento político sou eu porque ser oposição e trabalhar e manter um alto nível de trabalho como eu mantei você tem que se superar você tem que ser humilde e eu não tenho vergonha senhor presidente caros amigos colegas aqui e dizer que muitas vezes na minha casa falta algo e eu vou na casa de um vizinho tão emprestado para quando eu chegar no final do mês comprar devolver não tenho vergonha de dizer que sou humilde não tenho vergonha de dizer que sou pobre agora sou homem são seis longos anos de oposição que vão completar oito anos de oposição agora a sua oposição não é estar em porta de venda ou estar em esquina xingando deflagrando palavrões contra o prefeito o contra gestão não é chegar aqui e ter o peito do prefeito chegar como chegou a sexta-feira e dizer prefeito está errado isso aqui tem que mudar isso tem que ser feito como eu fiz com a Il como eu fiz com os Elzeira várias vezes isso é repito e dizer sou oposição isso é que é ter peito e dizer sou oposição e declaro que sou oposição até 2020 e que em 2020 se estabeleça um novo governo onde eu possa em Deus acredito fazer parte de uma gestão porque é difícil caminhar oito ou outros anos em oposição só Deus sabe o que eu passo para manter mas não tenho de cabeça em dia quero também senhor presidente quero também senhor presidente falar que temos que buscar quem de vier o novo presidente aonde foi aonde foi o salão do leilão como foi citado pelo vereador Dandinho se houve um leilão eu espero que vossa excelência que tome as provas dessas caminhas se houve um leilão o senhor tem que dizer quem foi o leilão quem foi as espécies raras de um breve leilão porque em todo momento em todo momento repito aqui pique votem em mim para ser presidente que eu serei o presidente mas não me deram a presidência qualquer um deles que ganhasse a eleição é genuinamente representante da atual gestão Zé Dizinha e eu dessa forma fiz e foi fácil fazer até mesmo porque não teve uma chapa de oposição então senhor presidente quero aqui né deixar para todos vocês como já está finalizando o ano né que seja o feliz natal que é a última sessão e que o menino Jesus contemple em nossas vidas saúde, paz e muita alegria se for preciso né é o novo presidente requerer cópia né para entrar na justiça e que seja cedida o novo presidente porque foram palavras de agressões a todos os miseriadores dessa casa e que eu fico triste fico entristecido porque em momento nenhum em momento nenhum aconteceu o que foi falado aqui pelo vereador Edson Dantino quero desejar a todos vocês um feliz natal um feliz ano novo com muita paz e saúde e que assim Deus queira como as palavras do vereador foram todas direcionadas a mim eu queria ir para a época por favor senhor tia Dantino quero aqui saudar o presidente do rival agora o colega Juti ele pediu a réplica aí eu vou conceder dois minutos de réplica para o vereador Edson dia Dantino de Nascimento dois minutos se tiver tréplica também dois minutos vou ser rápido é caro colega aí ele tentou lavar roupas sujas aqui mas vamos retroagir que o ser humano ele tem memória curta em 2008 quando o seu irmão foi candidato a prefeito você ficou de menino e teve que fazer a gente teve que fazer uma batinha para você calar sua boca pode registrar em 2000 agora quando você seria vice de lenga você fez aquela jogada lá com o seu Zé que até hoje está lá esperando para sentar você não para mais nem na porta para tomar um cafezinho porque teve uma conversinha volteu para apoiar seu irmão a esposa dele Vanessa o senhor falou que sobre a eleição de câmara nunca tentou se vender ou comprar votos mas o senhor foi comigo a Santo Estevão uma vez para tentar voltar em Joia de Géli não conseguiu me desculpe a ausência da vereadora mas ela aprova não conseguiu me levou 10 horas da noite na casa do vereador Rodrigo Toro para tentar também é de conhecimento do vereador Julival do presidente Julival não conseguiu aí o senhor vem dizer que votou em Julival de graça mas o senhor tentou manipular o senhor tentou orquestrar vamos ser modestos vamos usar vamos usar a verdade se for para lavar roupa suja que lavar